Câncer de pulmão Ele falou? Aham Quanto tempo? Agora ele falou, talvez esses dois dias ele vai morrer Dois dias? Aham, daqui dois dias Qual amigo? Aquele? Aquele eu fui lá visitar lá Velho? Não é velho, um ano mais jovem de eu Aquele Aquele que a Nani ficou na casa? Não, nunca fui mais na minha casa Pai, que eu não vi Presta atenção, que amigo Meu amigo, meu colega Qual deles? Você visitou tanto amigo, pai? Aquele levou o papai pra casa Lembro não Ele levou eu pra visitar ele Outro amigo morreu agora Aquele? Hã? Aquele lá que você foi tentar curar? Aham Eu não tenho coragem Você não tentou curar ele? Não Por quê? Muito grave O que você tinha que fazer pra curar ele? Nada Pra mim Pra mim eu não posso Eu não tenho poder suficiente pra fazer isso Não sou Deus Cadê a sua fé, pai? Pra acreditar em você mesmo? Você não ia perder nada? Se tentasse? Eu tentei Mas eu sei, não tenho muita esperança Ele também não quer fazer nada Entendeu? 2x Está extremamente grave Está extremamente grave Não tenho medo Não tenho medo Mas eu não tenho que ir ao lado Mas eu não sei, mas eu tenho que ir ao lado Mas eu tenho que ir ao lado Para olhar para o lado É que eu tenho que ir ao lado Você não tem que ir ao lado Você é bom? Isso é bom Sim Mas eu tenho que ir ao lado Aham E como que você foi? Eu não tenho meu amigo que vai? E como que vai eu? O que foi horrível, pai? Hã? O que que foi horrível? Não, não, não. Nada horrível. Você fala errado. O que que foi horrível? Parido. Não, pai. Aham. O que que foi horrível? O que é horrível? É horrível.